Música Voltamos a falar sobre a assinatura de contrato entre o governo e a Caixa Econômica Federal que garante o pagamento do auxílio deslocamento a gestantes da Estratégia Rede Segonha. A cerimônia acontece daqui a pouco no Ministério da Saúde com a presença do ministro Alexandre Padilha e do presidente da Caixa Econômica Federal, Jorge Herrera. A repórter Daniela Almeida já está no Ministério. Daniela, essa cerimônia também é uma homenagem em comemoração ao Dia Internacional da Mulher? Exatamente, Adriana. Serão três instituições homenageadas e mais a servidora mais antiga do Ministério da Saúde. Bom, agora ao meu lado está a doutora Schumacher, que é coordenadora da campanha Quem Ama Abraça e ela é da Rede de Desenvolvimento Humano. Essa campanha foi contra a violência doméstica contra a mulher? Exatamente. Foi uma campanha lançada em novembro de 2011, onde o nosso maior objetivo era sensibilizar a sociedade, chamar atenção para essa tragédia humana que o Brasil, em pleno século XXI, ainda vive. E porque depois de 30 anos que o movimento feminista tem trabalhado sistematicamente, priorizado essa agenda, ainda os dados são assustadores. Portanto, essa campanha é uma campanha para dialogar com a sociedade. É chamar atenção de que essa tragédia, nós todas e todos somos responsáveis por ela. Então, temos que juntar governo, sociedade civil, organizações não governamentais, para poder solicitar um basta, pedir um basta a essa violência. Como é feito o trabalho, habitualmente, da Rede de Desenvolvimento Humano? Na Rede de Desenvolvimento Humano tem vários projetos, mas um deles, que é um carro-chefe da instituição, que é, na verdade, a pesquisa sobre a participação das mulheres na história. Trabalhamos na área de violência muito com jovens da cultura do hip-hop, sejam os homens, sejam as mulheres, no sentido de poder modificar essas letras tão machistas que tratam as mulheres como objeto e que respeitam a todas nós, mulheres, mães e irmãs, filhas e etc. Então, esse é um trabalho que a gente tem feito no sentido de uma nova composição, uma composição que trate respeitosamente todas as pessoas e, com isso, a gente tem contribuído para essa rede nacional da cultura hip-hop. Muito obrigada pela sua entrevista. Ao meu lado, também, está a doutora Télia Negrão, que é diretora da Rede Feminista de Saúde, Direitos Sexuais e Direitos Reprodutivos, em uma outra campanha, também, contra a violência doméstica, que se chama Campanha Ponto Final. Essa data do dia 8 de março, a gente tem bastante a comemorar, mas a questão da violência doméstica ainda merece uma atenção muito grande no Brasil. A violência contra as mulheres, o modo em geral, em particular, a violência doméstica, porque nos últimos 10 anos foram assassinadas 40 mil mulheres no Brasil. E nós temos que considerar que isso é um índice inaceitável, uma violência que vem ocorrendo a cada 20 segundos nas casas das mulheres brasileiras, no lugar onde elas deveriam desfrutar do afeto, do aconchego, da confiança, é o lugar onde elas sofrem o grande massacre, a grande violação aos seus direitos humanos. Então, a Campanha Ponto Final contra a Violência contra as Mulheres e Meninas é uma campanha internacional, se desenvolve em quatro países. A Rede Feminista de Saúde, ela coordena essa campanha no Brasil em parceria com outras redes e articulações, com organizações da sociedade civil e também com governos. E nós enfatizamos muito a participação de toda a sociedade no enfrentamento a essa violência. Como esclarecer esses homens que se dizem parceiros a não violentarem mais essas mulheres, seja de forma psicológica ou até física? Nós temos buscado desnaturalizar essa violência, mostrar que os homens não nasceram para abater e as mulheres não nasceram para apanhar, que isso são construções históricas e culturais, que todas nós, todos nós podemos ser defensores dos direitos humanos das mulheres e de todas as pessoas e também que as mulheres têm o direito a uma vida sem violência. E que, portanto, todas nós, todos nós temos responsabilidade, seja no âmbito familiar, comunitário, social, mais amplo, seja no nível governamental, a garantir que as mulheres não sofram violências, que as leis sejam implementadas, que as políticas públicas efetivamente funcionem e que nós possamos, num grande debate com a sociedade, tentar avançar no que diz respeito aos padrões culturais no Brasil. Télia, e a mulher que está nos vendo agora e é vítima de violência, o que ela deve fazer? Que orientação a senhora dá? Essa mulher, ela deve buscar sempre o apoio. Nenhuma mulher deve continuar numa situação de violência. Então, ela deve buscar ou um centro de referência, ou uma delegacia mais próxima, levar o seu caso dentro de uma situação de segurança, que não a exponha mais ainda ao risco. Se ela está sofrendo uma violência sexual, que ela procure também os meios para que ela possa utilizar os serviços de atendimento às mulheres e adolescentes vítimas de violência sexual, tanto para realizar uma profilaxia para as doenças sexualmente transmissíveis, uma utilização da anticoncepção de emergência, caso ela tenha sido estuprada, ou se ela foi estuprada há algum tempo, ela tem direito, se ela engravidar a um abortamento de acordo com a norma técnica do Ministério da Saúde. Enfim, as mulheres brasileiras, elas têm direitos anunciados pelas leis, pelas normas técnicas e pelas políticas públicas. Nós precisamos que as mulheres vão ao encontro dessas políticas e que nós, sociedade civil organizada, exija políticas cada vez em maior quantidade e qualidade e acessíveis a todas as mulheres. E o denunciante não precisa ser somente a mulher que é violentada. Pode ser um parente, um vizinho que saiba daquela situação. Sim, mesmo porque hoje, pela própria lei Maria da... Por decisão do Judiciário Federal, a lei Maria da Penha, a denúncia não exige necessariamente mais que a própria mulher realize essa denúncia, essa representação. Qualquer pessoa que saiba que essa mulher sofre de violência pode ajudá-la. Isso muitas vezes resolve um problema gravíssimo no tema da violência contra as mulheres, que é o medo que as mulheres têm de denunciar o seu agressor. Porque ela voltará para o convívio dele dentro da casa. Então, se uma outra pessoa, se familiares ajudarem essa mulher, nós estaremos cumprindo uma grande parte da denúncia, que é a superação do medo, a criação da coragem para a denúncia. E a partir desse momento, a mulher entrando numa rede de atendimento, ela terá muito mais chances de romper com esse ciclo de violência e de se reconstruir como cidadã, como pessoa com direitos, com uma vida sem humilhações, sem violências. Muito obrigada pela sua entrevista. O governo federal mantém o Disque Mulher, que é o número 100, para receber denúncias e também informar sobre a lei Maria da Penha. A ligação é gratuita e esse telefone funciona todos os dias da semana por 24 horas. Adriana. Obrigada, Daniela, e parabéns a todas as mulheres brasileiras. A NBR transmite a cerimônia ao vivo daqui a pouquinho. Continue com a gente, NBR, a TV do governo federal. Obrigada. 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 Obrigada.